Se eu disser que concordo com o Lula em uma questão, vocês vão pular o vídeo? Claro que não, a coerência tem que estar acima de qualquer ideologia. Eu me refiro ao discurso de Lula na China. Nós precisamos ter a nossa opinião baseada na razão, no que é lógico, e não baseada em ideologia. Se o Lula falar que é para andar para frente, por acaso nós vamos começar todos a andar de fasto? Se o Bolsonaro, por exemplo, defendeu a ideia de colocar guarda armada nas escolas, aí agora nós vamos sacrificar as nossas crianças porque nós somos contra Bolsonaro? É assim que nós vamos trabalhar? Fora da coerência? Não. Isso é fanatismo, é loucura. E o nosso país tem muito a perder com esses absurdos. O qual ele defende que os países que compõem o BRICS, que é o Brasil, a China, Índia, Rússia e África do Sul, passem a comercializar utilizando suas próprias moedas e parem de ter o dólar como referência nas transações internacionais? Isso é muito positivo, muito mesmo, por um lado, porque torna esses países mais independentes economicamente, lembrando que a maior força dos Estados Unidos não está nos seus exércitos e sim na economia, o fato de ter o dólar para si como um meio de controlar o mundo. Lembrando que países que estão sob regimes ditatoriais, eles não têm autorização para utilizar o dólar. Entre eles, Venezuela, Cuba, Nicarágua, a Coreia do Norte, também países que estão, por exemplo, o Irã. Então, esses países, eles não comercializam, eles não têm como utilizar o dólar. Isso causa um impacto muito grande econômico nesses países. Mas, vejamos. E se, de repente, o dólar para de ser a moeda de referência internacional e começa a haver múltiplas moedas para essa finalidade. Se isso acontece, vai dar mais autonomia para os países. O Brasil sai ganhando com isso, entende? Porque o Brasil vai fazer o seu negócio, seja com a China, seja com qualquer país ou continente, vai estar comercializando, utilizando suas próprias moedas. Vai fazer com que o real, por exemplo, valorize em relação ao dólar. Então, isso é muito positivo. Mas, por outro lado, os americanos estão preocupados também com uma questão. Sabe por quê? Porque os Estados Unidos, todos sabemos que é a maior potência militar do mundo. Mas, além de ser a maior potência militar do mundo, o controle americano sobre os países se deve a ser o dólar a moeda de referência de todos. E, com isso, eles controlam, inclusive, países que estão sob regime ditatorial ou desrespeitam os direitos humanos, que é o caso da Venezuela, Nicarágua, Cuba, Coreia do Norte, Irã. Então, esses países não contam com o dólar como moeda de transação internacional. E também, os seus cidadãos estão sempre com um problema em relação ao dólar, porque eles não têm acesso ao câmbio. Vamos lá. Mas, qual é a preocupação dos americanos, além do prejuízo que eles vão tomar? A preocupação é que, com isso, esses países ditatoriais lucrem com isso e passem a ter maior influência, assim como a Rússia, por exemplo, está tendo nesse momento. Mesmo em guerra, a Rússia teve um avanço econômico. Entende? Por quê? Por causa dessa ausência de controle que é feito pelos Estados Unidos, utilizando o dólar. Isso é bastante opinável. Eu gostaria de saber de vocês aí nos comentários a respeito disso.